Oi, 7 Se tiver naquele pique Embrança a dona Aí, ó Ó, piranha Vende budão e toma Ó, piranha Vende budão e toma, porra Vai na pia Vende budão e toma Toma que toma, toma Ó, piranha Vende budão e toma Ó, piranha Vende budão e toma, porra Vai na pia Vende budão e toma Toma que toma, toma Toma Eu vou botar, vou socar Hoje eu só quero empurrar Vou botar, vou socar Hoje eu só quero empurrar Se tiver naquele pique Embrança a dona Aí ó Ô piranha Vende butão e toma Ô piranha Vende butão e toma Pô Vende butão e toma Ô piranha Vende butão e toma Pede budão e toma porra Vai na vinha Pede budão e toma Pede budão e toma Pede budão e toma Toma, 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 toma Pede budão e eu vou botar, vou socar Hoje eu só quero empurrar Vou botar, vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Hoje eu só quero empurrar